Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Kaguya E é claro que nós vamos falar também sobre o Kodi, que quer se tornar um deus supremo Mas para ele fazer isso, ele está correndo atrás de alguns aliados E foi atrás da própria Ada Mas não termina por aí, ele pode buscar mais aliados E é aí que entra a Kaguya E você vai entender nesse vídeo como o Kodi vai libertar a deusa coelho Então vai deixando seu like porque vocês vão curtir muito esse vídeo, eu tenho certeza E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, dado todo o recado, chega de enrolação e vamos direto para o que interessa Então galera, para você aí que não está morando dentro de uma caverna Sabe que a Aliança Shinobi está formada pelas 5 grandes nações E tudo isso para enfrentar a cara de Kodi e a nova personagem em Ada Sim, a 5ª maior batalha ninja está próximo de acontecer E é claro que no meio desse confronto vai ter o pós e o contra De cada lado Pois de um lado temos o Naruto e o Sasuke enfraquecidos Que faz muita diferença em uma batalha Do outro lado temos apenas a cara e dois integrantes Para enfrentar um exército completamente enorme E voltando para o lado da Aliança Shinobi É claro que tem as bijus que estão na terra Mas do lado da cara ele já tem um jube Uma besta de 10 caudas Então ambos estão meio que equilibrados Podemos dizer assim Mas se o Kodi for inteligente Ele tem tudo para virar esse jogo De uma maneira espetacular Sim, existe um ser que tem poderes absurdamente apelões Que podem acabar ajudando o Kodi E é claro que estamos falando da Kaguya Otsukisuke Sim galera, o Kodi pode acabar indo atrás da deusa coelho E fazer dela uma aliada E virar esse jogo Que será uma batalha intensa E bem pessoal, como a gente sabe Konoha está com muita pressa em achar o Kodi e a cara Já que ele tem um jube E todos sabem quanto poder uma 10 caudas possui Então o Kodi ou irá contra-atacar logo Ou irá atrás de mais aliados Pois assim galera, temos que lembrar que no mangá deixou claro Que existe mais ciborgues para serem encontrados Porém o tempo está contra a cara Então ele não pode perder tempo indo atrás de novos ciborgues Então a melhor opção para o Kodi Seria ele fazer uma aliança com o ser divino E esse ser divino pode ser a Kaguya Mas Chris, eu estou ligado no mangá Eu sei que a Kaguya traiu o Ishiki no passado E o Kodi sempre viu o Ishiki como um deus Ele jamais aceitaria a ajuda da Kaguya Sim galera, isso é verdade Porém nós temos que lembrar que o plano e o desejo do Ishiki Otsukisuke Que ele deixou para o Kodi É que ele se torne um deus E que ele absorve tudo Seja planetas, seja até mesmo o universo E para que isso aconteça Ele vai precisar acabar com Konoha Então ele não terá escolha Ele vai precisar de uma ajuda Até porque ele foi atrás da Ada por isso Pensando dessa maneira Ele precisa de ajuda Então mesmo que a Kaguya tenha sido sim Uma inimiga do passado Hoje como o Kodi precisa de ajuda e poder A Kaguya seria uma ajuda perfeita Ah, mas mesmo assim Chris A Kaguya está em uma outra dimensão Selada pelo selo do Haguromo Que deu ao Naruto e o Sasuke E esse selo já voltou para ele E outra, quem garante que a Kaguya ajudaria o Kodi? Bem, na questão da dimensão e o selo Isso é muito simples de resolver galera O Kodi é muito poderoso Ele pode andar entre as dimensões E isso já ficou claro Tanto que ele foi atrás da Ada Que estava em uma outra dimensão Ele também já visitou o Jube Que estava em uma outra dimensão Então isso não seria nenhum problema E agora falando sobre o selo Nós temos que lembrar do Madara Que mesmo sendo um humano Ele conseguiu quebrar o selo do Haguromo E foi além Ele invocou o Gedo Manzou Que é o corpo da Kaguya Que ele trouxe da lua para a terra E ele fez tudo isso Apenas quando ele despertou o seu Hinegan Agora pense comigo Se o Madara com o Hinegan Foi capaz de tal feito De quebrar um selo da Kaguya Que foi feito pelo próprio Haguromo E o seu irmão Hamura Eu não duvidaria nada do Kodi Ele seria capaz de tal feito também Até porque o Kodi atual Tem um dispositivo no seu corpo Que minimiza os seus poderes E mesmo assim o mangá nos deixou claro Que ele é tão ou mais forte Que o Jigen Que já derrotou o Naruto e o Sasuke facilmente E se lembrarmos Foram eles mesmo Naruto e Sasuke Que selaram a Kaguya Até porque uma hora ou outra Kodi teria que ir naquela dimensão Absorver a Kaguya também Já que ele vai absorver todas as dimensões Como foi dito pelo Ishiki Então não faz nem sentido dizer Que ele não teria capacidade De quebrar aquele selo Agora se a Kaguya ajudaria o Kodi Ou não de fato Primeiro ele teria que revivê-la Como só ficou a casca Naquela dimensão Ela precisaria das bijus Ou então da nova Jube Que está com Kodi E é aqui que entra a Jube do Ishiki E do Kodi Para trazer a Kaguya de volta Ele teria que quebrar o selo E selar o Jube Novamente na Kaguya E dessa forma Ela estaria voltando a vida Como ela voltou na quarta Essa grande batalha ninja Mas Grace vem cá Se o Kodi fazer isso Ele vai ficar sem o seu Jube E daria todo o seu poder para ela E se ela resolver atacar o Kodi Após receber todo esse poder É aí que entra um detalhe Que você vai ficar pasmo Pois esse Jube Serveia apenas para trazer ela de volta Mas se acontecer dela Tentar algo contra o Kodi Seria o fim da Kaguya Afinal de contas O Jube está ligado ao Kodi Pelo seu karma branco Que está ligado ao Ishiki também Ou seja Assim como Madara Que achou que tinha o controle Total de poder Bastou o Jetsu Que era a vontade da Kaguya Tocar nele Para a Kaguya pegar Todo o seu poder de volta E voltar à vida O próprio Ishiki disse Que o Kodi tem a vontade dele A vontade dos Otsukisukis E ele deveria absorver o Jube E todo o universo Ou seja O Kodi tem o poder para fazer isso E se a Kaguya tentar traí-lo Ele simplesmente Tomaria o seu poder de volta Já que o Jube Está ligado a ele Claro que entra algo Extremamente épico aqui Pois se o Kodi Absorver a Kaguya Que absorveu o Jube Ele não precisaria mais Do Boruto Ou Kawaki E é aqui Que pode estar entrando a chave Pois nós sabemos Que a besta de 10 caudas Precisa de um Otsukisuki Para completar A sua verdadeira forma Então se ele não conseguir O Boruto Ou Kawaki Ele vai atrás da Kaguya E esse pode ser o resultado Pois no futuro Nós vemos os dois vivos E nós sabemos Que nada vai acontecer Com esses dois Pois eles são protagonistas Então como o Kodi Vai conseguir todo o seu poder Com uma outra pessoa Que tem o sangue Otsukisuki E é a Kaguya Então esse pode estar sendo O grande mistério Como o Kodi Vai ficar extremamente poderoso E ainda Boruto e Kawaki Vão se salvar Então se vocês gostaram Desse vídeo Vai deixando seu like Deixa o gostei Para dar aquela fortalecida E é claro Se vocês quiserem Um vídeo mais detalhado Sobre isso Como o Boruto e Kawaki Vai sobreviver Comenta aí Que eu posso trazer Um vídeo como esse Então é aquilo Se inscreva no canal Para você não perder Mais nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui Tchau